Um olho postiço moldado na ponta dos dedos. No Hospital Universitário de Brasília, estudantes de odontologia viram artesãos. Eles transformam cartolina, silicone, gesso e resina em próteses para o rosto de pacientes que sofreram mutilações, ou por causa de uma doença ou por acidente. É um projeto de extensão da UNB que existe há 13 anos e oferece um tratamento raro na rede hospitalar do país. Esse tipo de atendimento em nível público é um atendimento muito difícil de ser encontrado ainda no Brasil. A gente conhece alguns centros normalmente vinculados a universidades públicas que também atuam no sentido de reabilitar os pacientes de forma gratuita. Mas a maior parte dos tratamentos requer que o paciente tenha um gasto muito elevado e a maioria dos nossos pacientes realmente é um paciente carente e que não tem condições de custear um tratamento particular. O projeto começou de forma voluntária, mas cresceu. E hoje conta com 37 alunos sob a supervisão da professora Aline Úrsula. Cada estudante põe a mão na massa e faz os fios de lã veias de um rosto. Tinta de pintura em tela dá cor aos olhos. Aos poucos, as feições vão aparecendo sobre a mesa de trabalho. O resultado, quem conta é o paciente que vê a própria imagem recomposta. H-O-B para mim é tudo. Eu sou um paciente. Eu estou muito feliz. Voltou minha autoestima. Só de eu livrar de um câncer. Estou com um bolho idêntico para o outro, de uma próxima. Eu agradeço muito os alunos, os professores da UNB. Ver que o trabalho que você está fazendo, ainda mais um trabalho social, e ver a felicidade no rosto dele, ver que você realmente fez a diferença, eu acho que é o importante. E assim, só me faz incentivar a ficar mais tempo aqui no projeto, e fazer prótese para mais outras pessoas. Para conseguir uma prótese do projeto, o paciente precisa, antes de tudo, do encaminhamento de algum profissional da rede pública de saúde. Pode ser de fora da HUB ou mesmo de outro estado. Depois disso, é só apresentar o cartão do SUS, a identidade e o comprovante de residência. O atendimento aqui é gratuito. Aqui, apareceram pacientes não só do Distrito Federal. Pessoas do Ceará, Bahia, Minas Gerais e até do Amazonas já procuraram o serviço. São 20 atendimentos por semana. E o trabalho não é só de produção das próteses. Quem vem aqui, recebe acompanhamento depois de ter o rosto remodelado. É o caso da paciente Maria José, que perdeu um dos olhos. Há seis anos, o HUB faz parte da rotina dela. Daqui, eu só tenho experiências boas. Boas mesmo, maravilhosas. Toda vez que eu saio daqui, eu saio super feliz, super agradável, entendeu? A experiência é acadêmica, mas o profissional que passa pelo projeto ganha muito mais do que um belo currículo. Às vezes, os pacientes já reclamam porque não podem sair de casa, porque a pessoa fica olhando. Então, assim, a gente está colocando essa prótese para devolver um pouco da autoestima para os pacientes. Você vê que ele fica muito feliz. Você vê que ele sai daqui, ele chega aqui com a cara mais triste, assim. E aí, quando ele sai, ele sempre sai sorrindo. E isso foi muito importante para mim continuar. Voltar a sorrir, aliás, é a expectativa de quem ainda está começando o tratamento para ter um novo rosto. A esperança é que dá tudo certo. Ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar bem.